Vamos juntos, meu irmão, minha irmã, para o 15º dia. Provérbios 15 Temer a Deus, ter temor a Deus, não é, segundo as Escrituras, ter medo de Deus. É ter reverência, respeito, amor a Ele, a vida, a sua criação. Quem teme a Deus traz em si clareza no seu arbítrio, o que o guia pelas estradas da vida, pelo caminho reto, justo e bom. E quem teme a Deus vai aprendendo a ser sábio. A humildade traz respeito e honra. O Senhor Deus vê tudo o que acontece em toda parte. Ele observa todos, tanto bons quanto maus. Ele sabe até o que acontece no além, depois do abismo, no mundo dos mortos. Imagina se Ele não sabe o que acontece dentro de você, na sua mente, no seu coração. E o Senhor detesta os maus pensamentos e intenções. Abomina o modo de viver de gente perversa e eles acabam se distanciando de Deus. O Pai ouve com alegria a oração dos bons, mas detesta o sacrifício dos maus. Protege a herança da viúva, mas derruba a casa dos soberbos. Temer a Deus traz alegria. É melhor ser pobre e temer a Deus do que ser rico e infeliz. E a alegria deixa o rosto mais bonito. A tristeza deixa a gente abatido. O olhar de um amigo alegra o nosso coração e uma boa notícia fortalece até os ossos. A palavra dita com bondade e serenidade é a árvore de vida. Mas a língua perversa traz palavras cruéis que desanimam e enfraquecem o espírito. Quem vive em aflição os dias são sempre ruins, mas a vida é sempre agradável para quem tem um coração alegre. É melhor comer um prato de folhas onde há amor do que as melhores carnes na companhia do ódio. E o nosso Pai, o nosso Deus, nos ensina a sabedoria para uma vida melhor. Mas o vaidoso não gosta de ser corrigido nem quer aprender com sábios e assim prejudicam a si mesmos. Os sábios são sábios porque aceitam a sua correção. Mas quem despreza o que o nosso Pai ensina é tolo e continuará tolo. Ele nos ensina o que é bom e ama quem vive em justiça. Os sábios amam aprender, buscam conhecimento, fazem o que é certo, mas o tolo adora a sua própria ignorância e se diverte com as suas tolices. E há uma grande diferença entre um e outro, entre o sábio e o tolo. O sábio tem uma palavra branda, que acalma. O tolo instiga a ira. O sábio falando faz a gente ficar atraído pelo conhecimento. O tolo só fala besteira. O sábio traz a paz. O tolo só causa problemas. O sábio alegra o seu Pai. O tolo despreza a sua mãe. O sábio sobe pelo caminho da vida. O tolo desce pela estrada da morte. O sábio terá prosperidade, odeia o suborno, vive melhor, tem uma vida mais fácil. Mas o tolo procura ficar rico de forma desonesta, colocando em risco a sua família, trazendo dificuldades de toda a ordem. A preguiça faz a vida muito mais difícil. O sábio pensa no que vai responder. E como é bom saber dar uma boa resposta. A palavra certa na hora certa traz muita alegria. Mas o tolo, esse apenas vomita a sua maldade. Quem não tem quem o aconselhe, quem o oriente, fracassa nos projetos. Mas quem tem muitos conselheiros, será bem sucedido. Vamos orar? Senhor, nos sonda e nos conhece. Quebranta o nosso coração. Nos enche de temor a Ti, meu Pai. Porque sabemos que esse temor nos trará vida, paz e orientação. Queremos aprender a Tua sabedoria, Senhor. Para que a nossa vida seja mais plena e abundante. Tira de nós toda a preguiça ou tentação de buscar atalhos para conseguirmos coisas que nem sabemos se são boas para nós. Que se forem bons caminhos, que o Senhor nos coloque neles. E nos dê toda a coragem, determinação e força de trabalho para realizarmos aquilo que for preciso. Que a nossa vida seja justa, próspera e as coisas sejam mais fáceis por sempre andarmos no caminho reto. Que o nosso aprendizado venha através do amor, da busca pelo conhecimento e não pela dor por causa da nossa resistência ao crescimento. Nos oriente em todos os nossos projetos e nos traga pessoas sábias para nos aconselhar. Queremos ter transbordante em nós a alegria de viver contigo, debaixo de Tuas asas de amor e proteção. Obrigado por mais um dia de oportunidades. Obrigado pela paz que sentimos agora, Senhor. Te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.